e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Fórmula 1 2022 e hoje eu vou passar algumas configurações que eu utilizo né que vai ser bacana aí para quem tá iniciando o seu jogo lembrando que na Global Card está vendendo o Fórmula 1 mais barato que na loja da Xbox Beleza então o link tá aí na descrição então vou mostrar para você todas as coisas que eu faço aqui quando eu estou iniciando aqui no Fórmula 1 então antes de você correr para o modo online ou correr para o modo campanha a primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar o acerto dos carros então aqui no controle do Xbox eu aperto o botão RB e vou aqui para solo eu tenho aqui a tomada de tempo eu entra aqui essa primeira coisa que eu faço entre aqui nessa primeira parte dos carros modernos que são os que os carros que eu mais gosto você pode escolher qualquer carro eu vou com a Mercedes aqui mesmo vou nessa primeira pista então eu estou aqui no modo de tomada de tempo e se eu aperto o botão X a gente vai ver aqui o placar mundial né que é tipo rivais do Forza Horizon e aqui tem uns tempos da galera e o muito bacana disso aqui que eu posso pegar o acerto dos caras né então para quem tá iniciando no jogo é muito bom você usar a configuração de tunagem no Fórmula 1 para ficar mais fácil ainda para você andar com os carros como no modo online o pessoal configura os carros para ter o mesmo nível de desempenho então qualquer configuração que você pega aqui vai funcionar para qualquer carro lembrando que isso aqui que eu vou te mostrar eu recomendo você fazer isso aqui pelo menos uma vez a cada dois ou três meses tá porque geralmente com decorrer do jogo o pessoal vai descobrindo novos segredos de configuração e eles vêm aqui vai melhorando os tempos deles tá então é bom você vir aqui depois de um tempo dois três meses e pegar outras configurações de tunagem porque às vezes a que você está utilizando ela já está ultrapassada é a mesma coisa do Forza quanto mais a gente vai jogando a gente vai descobrindo alguns segredos que tem nas configurações dos carros então é por isso que eu recomendo você vim aqui fazer esse procedimento novamente e é muito bom também se você conhece algum piloto aqui principalmente você que é do PC porque geralmente no PC tem muito hacker né então é bom você vir aqui ao conheço aquele aquela equipe tal vou baixar a configuração dela que eu sei que os caras jogam de boa o que não adianta nada você baixar a configuração de alguém que usa hacker aqui aí acaba que você vai ter um desempenho ruim porque a configuração dele é cagada ele usou um cheat para ganhar corrida ou para fazer o tempo aqui então vou utilizar tem esse cara aqui que é uma equipe né não precisa ser o top 1 eu vou pegar esse que é uma equipe tsr eu clico aqui aí eu carrego acerto do carro ok aí se eu aperto o botão rb eu vou aqui nessa chavinha quando a configuração para aqui é porque eu carreguei a configuração do cara tá aqui tá quando para nesse bloco aqui se para em qualquer outro aqui é porque bugou e não carregou na hora que você carregar vai ficar aqui quando eu aperto o botão select que tá mostrando ali os botões embaixo eu posso ver aqui o acerto que o cara fez as configurações de aderência para essa pista como que ele está utilizando a transmissão então a gente dá para ver alguns padrões né pode ser que a gente observe alguns padrões nos carros tá vendo como é que a configuração que ele utilizou aí o que que eu faço aqui eu aperto o botão y salvar configuração aí eu clico aqui aí pronto eu salvei ali tá a localidade tá o local que a pista de bahrein então toda vez que eu entrar no modo online ou no modo campanha eu tenho um salvo a configuração do bahrein beleza é muito importante você utilizar as configurações de tunagens para você ter uma experiência bacana no jogo e eu recomendo você treinar também principalmente se você não conhece as pistas tá no mínimo 30 voltas jogando sério se você tem algum probleminha de foco concentração para você treinar você não tem aquela disposição para você treinar aqui uma horinha tal recomendo você conhecer a overclock que é um produto que te dá concentração mais disposição te dá foco para você treinar e fazer qualquer outra atividade o link está na descrição se você resolver adquirir tem o meu cupom também beleza é um produto muito bom principalmente para você que gosta de consumir energético recomendo você substituir por esse produto que é muito muito melhor todos os seguidores aqui do canal que consomem os produtos estão comprando novamente muito obrigado por comprar com o meu cupom terminamos de baixar a configuração aqui aperta o start desce aqui ó seleção de carro e tem uma pista clica aqui a gente só vai mudar a pista tá joga aqui ó arábia saudita que é a próxima pista do calendário da fórmula 1 desce embaixo confirmar configurações manda avançar já entramos em outra pista não precisa sair lá para o menu tal você viu que é bem simples aperta o botão x carregou os tempos de jogadores eu recomendo a gente procurar aqui uma equipe tá pode ter um brt brian aqui cara eu conheço um brian do forza motor esporte não sei se é esse aqui tem uma equipe aqui também vamos lá vamos pegar do brian clique aqui carregar acerto ok aperta o botão rb ó tá vendo o acerto dele não carregou não carregou acerto volta lá desce lá brt brian vamos ver carregar acerto agora carregou tá vendo então fica atento a isso aí beleza aperta o botão você pode salvar aqui mesmo né salvar acerto do carro mas só para confirmar vamos ver aqui como é que tá os padrões tá bem diferente tá vendo que cada pista tem um padrão diferente e lembrando que é sempre bom você vir aqui depois de um tempo porque os caras ainda estão descobrindo como que funciona o jogo tá aperto y salvar aqui a segunda pista clica aqui ó cola se quiser colocar o nome salvei aqui arábia saudita depois eu tenho que editar o nome dessa aqui né que é barém eu posso clicar com o botão rb para renomear colocar aqui barém esse procedimento você vai fazer com todas as pistas cara isso aqui não demora nada tá pelo amor de deus você falar eu tô com preguiça então você vai perder as corridas no modo online e vai sentir dificuldade no modo campanha isso aqui não gasta nem 10 minutos em fazer agora eu vou te mostrar a configuração de câmera que eu utilizo tá perto o botão start entrando no pode ser no modo de tomada de tempo ou no modo campanha vai aqui em configurações clique aqui se você tiver dúvida em relação a isso aqui é só você entrar no primeiro aqui e apertar rb aí você vai conseguir ver ali a configuração de câmera beleza quando você vai apertando o botão rb essa aqui a configuração que eu estou utilizando atualmente tá achei bem próxima do que eu uso nos outros fórmula 1 é um anterior então eu tô utilizando essa configuração eu acho bem pessoal né depende muito da do estilo de jogabilidade dos caras tem alguns que gostam de jogar com a câmera mais interna eu gosto dessa câmera que parece que eu estou assistindo pela televisão e aqui fica mais fácil o meu campo de visão fica muito melhor comparado com os outros jogadores eu mudei minha câmera de lado aqui para você conseguir ver melhor que a configuração que eu utilizo de câmera beleza então se você gosta de outro estilo de câmera pode utilizar o que você gosta aí eu gosto de utilizar esse aqui eu acho que aproveita bem o espaço que tem aqui no meu monitor quando aperto o botão rb novamente eu gosto de deixar aqui a configuração de mapa mostrando o mapa completo da pista se você observar ali no canto fica totalmente o mapa da pista fica melhor para você saber onde você está posicionado onde está posicionado seus rivais então pessoal gosta de deixar nessa configuração também caso você queira eu vou te mostrar a configuração do meu controle também entrando aqui aqui nas configurações seleciona qualquer um aqui você vai apertando para o lado aqui para ficar mais fácil né até a gente chegar nas configurações aqui de controle tá esse aqui é o meu controle que eu já deixei salvo aqui eu vou entrar nele clicar em editar por enquanto eu estou utilizando essas configurações aqui utiliza a mesma configuração de aumentar a marcha e diminuir a marcha que é no força horizon o botão é a embreagem para minha largada manual as outras configurações que nem freio de mão que é para aquele modo lá onde você anda com supercarros que eu não gostei a maioria dos jogadores eu não vi nenhum ainda que gostou então nem deixei pré-definido aqui eu nem jogo naquele modo lá o restante das configurações está aqui né ativar o drs limitador de boxe eu deixo automático né porque eu jogo mais no modo campanha ou no modo online então essa configuração aqui né tão necessária se você apertar o botão x em cima do botão você pode descartar alguma configuração que você nem utiliza eu vou deixar o drs ativado esse aqui é o mfd que a gente utiliza o painel de informações essa aqui as configurações padrão eu estou utilizando o botão de ultrapassagem no lb eu utilizava no rb mas o cara no lb é muito bom porque dá tempo de você controlar esse recurso principalmente quando você vai entrar na curva você pode tirar ou colocar você não precisa se preocupar em tirar o dedo do acelerador para apertar o botão rb então essa configuração ficou muito muito boa o restante que eu deixei padrão é outra configuração que vai muito do nível do jogador mas se você que está iniciando quiser copiar essas configurações aqui que eu te mostrei já dá para você aproveitar muito bem o jogo depois que você configurou é só você salvar o esquema você pode colocar o nome dela se você quiser criar um novo esquema de controle né e você pode voltar ao padrão também que lá tem um botão onde você volta ao padrão as configurações aqui também a gente tem a configuração de calibração né onde você pode saturar ou não eu vou deixar tudo original não vejo o pessoal mexendo nisso aqui a não ser que você usa trava no gatilho do seu controle né você que joga força você pode aumentar a saturação do freio tá até o freio ficar legal você pode colocar na casa de 30 40 como eu não estou utilizando trava eu vou deixar no zero mesmo se você gosta de utilizar o modo largada manual e tá sentindo dificuldade que é treinar tem um recurso aqui que é bacana para a gente treinar esse modo aqui ó que a gente pode criar qualquer corrida é só a gente entrar aqui F1 2022 e a gente pode configurar aqui em qualquer lugar né vamos colocar aqui o grande prêmio da Austrália avançar pode ser com esse carro aqui pode ser o Hamilton então para você que gosta de utilizar a largada manual com o controle de tração desligado que eu acho um pouquinho difícil para quem está iniciando o esquema é treinar aqui você deixar o motor do carro na casa de 9 10 mil giros ativa o modo energia vai acelerando gradualmente passando as marchas porque o carro tem muita força vou te mostrar aqui eu gosto de ativar energia tentar deixar ali na casa de 9 mil giros 10 conta ali ó vai desativar energia aqui para entrar na curva acelera devagar quase que roda ativa a energia novamente tá chegando na curva desativa a energia aqui tem várias curvas eu não vou ativar a energia aqui aqui eu ativo desativa aqui eu já ativo de novo mantém a energia ativa aqui eu quero abrir o máximo possível nessa primeira volta desativa desativa ativa novamente tá vendo isso aqui você vai treinar só isso clique em reiniciar a sessão lembrando que você vai ter que ficar repetindo isso aqui várias vezes até você acostumar a aceleração correta de largada vou tentar de novo aqui ativou ali a energia vou deixar na casa de 10 ali que eu vi que na hora que eu solto a engreagem ele cai muito ele cai para 7 vai acelerando bem devagar tá e jogando as marchas não esquece de jogar nas marchas para você ir embora tá ativa de novo ó faz isso aqui várias vezes desativa aqui não sei porque que nessa parte o controle tá vibrando muito nessa parte não sei se é sujeira na pista ou se tá bugado agora se você é novo no jogo e não quer tantas dificuldades assim principalmente para quem tá iniciando não recomendo você desligar tudo de uma vez ainda mais fórmula 1 que é muito arisco os carros aperta o botão start vai aqui em configuração assistências aqui você pode por exemplo colocar assistência de freio no médio e você pode colocar o controle de tração no médio ou no completo também pode ser até no médio acho que já dá para você controlar bem o carro e na largada eu recomendo você deixar ali na casa de 9 10 mil giros né porque na hora que você solta a embreagem o giro do carro cai aí você vai acelerando e trocando as marchas gradual se você quiser também nas configurações de assistência você pode deixar a transmissão automática também beleza e lembrando que nesse modo de assistência que tá no médio controle de tração o carro tá um pouco solto tá então não abuse tá vou jogar segundo aqui ó acelerei tudo bem gradual tira energia entra na curva acelera devagar acelera devagar é meio acelerador né aquele esquema de meio acelerador porque o carro ainda tá solto tá só no completo que você tem um controle de tração totalmente seguro eu gosto de deixar nesse médio aqui também porque o carro fica mais solto fica mais emocionante e se você passar dos limites você acaba rodando tá então sei lá começa do completo e vai diminuindo aos poucos até você pegar a manha do jogo eu vou entrar na tomada de tempo pra gente falar um pouco do abs desligado então vamos lá vou te mostrar aqui o tempo que tá easy cara jogar sem o freio abs tá chegou na linha de frenagem ó apertou o freio e solta gradual o que que acontece quando eu aperto de uma vez o freio o carro ele começa a diminuir a velocidade aí quando o carro vai começar a travar o pneu o controle já te dá um feedback ele começa a vibrar aí você solta ele gradualmente solta gradualmente tá o tá muito fácil tá muito mais fácil do que os outros pra você jogar sem no freio abs muito muito easy apertou aqui ó ele dá uma vibradinha aí eu solto devagar você vai ver no gráfico ali embaixo ali ó abaixo da velocidade do carro o verde é o meu acelerador o vermelho é o freio você vai ver que eu aperto o freio quando ele começa a vibrar o controle ele me avisa que vai começar a travar e é muito bom o freio do carro de forma alta ele para muito rápido curvas assim ó que nem essa eu não aperto totalmente o freio porque eu sei que o carro já tá em baixa velocidade e a aceleração dele vai diminuir demais se eu apertar o freio de uma vez e dependendo da do tipo de pista né se a pista tiver muito bumping se você apertar muito forte o freio é óbvio que vai travar né porque tem baixa aderência principalmente aquelas pistas que tem muito salto e tal ou pista onde você tá descendo a ladeira tem aquela curva lá se você apertar de uma vez você vai travar o pneu então para você não travar aqui ó apertei tudo aqui eu soltei deixa o carro rolar na curva e acelera mano é só treinando velho é só treinando o seu fantasma tá registrado aqui a partir do momento que você dá a primeira volta aí você fica aqui dando as voltas na pista até você descobrir aonde você tem que frear os pontos certinho de frenagem então fórmula 1 para você pegar amanhã não é você entrar no jogo e correr para o modo online não é você vir para cá fazer o modo campanha e fazer esse modo aqui tomada de tempo uma coisa que eu recomendo você fazer não vai para o modo online direto quando você pega o jogo porque o modo online tá cheio de jogador iniciante se você quer ser bom no jogo vai para o modo campanha e tenta vencer as corridas no modo 80 tá enquanto você não chegar no modo 80 no modo campanha não inventa de ir para o modo online porque você vai passar raiva você vai tomar porrada porque a partir do momento você joga lá no no nível 80 no nível 90 deixe nos comentários o último nível que você jogou de fórmula 1 a dificuldade quando você fica ali na casa de 80 90 você já consegue largar em quinto às vezes em terceiro primeiro lugar dependendo da pista aí sim você você pode ir lá no modo online tirar onda porque no modo campanha nível alto assim é muito mais difícil do que você para o modo online então vou te dar uma dica bacana por exemplo você tá fazendo modo campanha vai correr no Bahrein vai lá no modo tomada de tempo pega uma configuração de Bahrein dá várias voltas lá até você virar um tempo legal para você no modo campanha você dá taca nos boot no nível 80 no nível 70 qualquer nível que você tá iniciando você vai ver que vai ficar muito mais divertido do que você entrar no modo online então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se tiver alguma dúvida alguma coisa que eu deveria trazer deixe nos comentários que eu faço mais vídeos como esse eu também estou aprendendo o fórmula 1 2022 então se eu ficar sabendo de mais coisa eu trago aqui para você e eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da overclock com meu cupom para quem não sabe esse produto aqui a gente está substituindo pelo energético porque ele é 100% saudável é um produto que te dá mais soco mais concentração mais exposição durante o dia não tem contra indicação tá bom no site ele vai te mostrar toda a tabela nutricional dele você vai ver que ele é 100% vitamina tem 99 miligramas de cafeína então produto que a gente substitui pelo energético e que tem todos os benefícios para a gente que quer mais soco concentração durante o dia disposição e lembrando que esse produto aqui é muito mais barato comparado com energético e tem muito mais benefícios então se você resolver adquirir o link está na descrição e usa o meu cupom para me ajudar e não esquece de mandar uma foto para mim publicar lá no instagram beleza até o próximo vídeo